Ele caminha 40 dias e 40 noites, até um monte de Deus, sendo que ele não fica no monte de Deus, ele entra dentro de uma caverna, passa a noite ali, quem está me ouvindo diga a glória a Deus. A voz de Deus vai ecoar dizendo, que fazes aqui Elias, você que é bom no português, a pergunta não é, porquê você está aqui? A pergunta é, que fazes aqui Elias? É Deus dizendo, não te alimentei para entrar na caverna, eu não enviei anjo para você caminhar, esse tempo todo para agora entrar na caverna, eu te alimentei, para você estar no monte diante da minha presença. Pregador, qual é a expectativa de Deus com relação a minha vida, nesse um dia com Deus? Não é só que você grite, não é só que você chore, não é só que você faça avião, não é só que você grite ou fale línguas, Deus, a expectativa de Deus, é que depois desse um dia com Deus, você diga para Deus, estou disponível de novo. Depois desse um dia com Deus, você vire para a tua liderança e pergunte, o que tem para fazer? Deus falou tanto comigo, que não dá mais para mim ficar de pernas cruzadas vendo novela. Deus falou tanto comigo, que não dá mais para mim ficar horas batendo papo no zap, eu tenho que voltar a fazer alguma coisa, eu tenho que voltar a ser instrumento, eu tenho que voltar a ser um vaso. Ele passa a noite ali, diz o texto, que passa vento, passa terremotos, passa fogo, mas Deus não está nesses três elementos. Deus agora vai se manifestar, através de uma voz mansa e delicada. Grita comigo, voz mansa e delicada. Diga mais forte, diga a voz mansa e delicada. O que eu aprendi com isso aqui? Eu aprendi que Deus sabe falar. Deus não é como eu e você. Tem horas que a gente é grosseiro. Tem horas que ao invés da gente atrair, a gente repele. Tem horas que ao invés da gente aproximar, a gente afasta. Mas Deus não. Deus sabe como falar. Quem sabe, irmã de oração, meu querido profeta que aqui está, Elias estava na caverna dizendo, chega. Não quero mais saber de chamada, não quero mais saber de vocação. Mas se tem um Deus, que sabe falar, é o nosso Deus. A voz dele quebra as nossas resistências. A voz dele faz você cantar, sem vontade de cantar. A voz dele faz você chorar, sem vontade de chorar. A voz dele faz você dar glórias ao nome dele, sem vontade de glorificar. Paulo vai dizer, que o amor de Deus nos constrange. Deixa eu contar um testemunho. Teve um dia que eu estava chateado, com um determinado irmão. E eu disse, hoje eu falo tudo para esse irmão. Hoje eu não volto para casa, entalado. Quando eu cheguei na porta da igreja, Aquele irmão virou para mim, disse, te amo. Aquela palavra me quebrou. Aquela palavra anulou. Tudo aquilo que eu iria fazer. Aí olha o que Salomão vai dizer. Que a palavra branda, alivia o furor. Enquanto tem gente dizendo, Oh quebrado. Oh caído. Sai da caverna. Deus que sabe falar. Me trouxe hoje aqui para te dizer. Oh meu levita. Oh meu pregador. Oh meu profeta. Enquanto tem gente dizendo, Oh enrolado. Oh caído. Jesus está dizendo, Oh meu profeta. Oh meu levita. Eu ainda tenho um projeto contigo. Eu ainda tenho. Eu ainda tenho um projeto contigo. 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 Amém.